Fala nação cruzmaltina. Urgente! Aconteceu agora. Ninguém estava esperando por essa. Quase não acreditei. Torcida foi a loucura quando soube. Se você é torcedor fiel do gigante e não quer perder as últimas notícias do almirante mais amado do Brasil, se inscreva no canal. Todos os dias vamos te enviar novidades. Ex-jogador do Vasco Alfineto Flamengo. Malvadão virou Malvadinho. Após o Clássico do Rubro Negro contra o Vasco, o ex-atacante Kleber Gladiador, que somou passagem pelo cruzmaltino, alfinetou o rival. Deixe seu like para continuar recebendo essas informações. O Flamengo virou Malvadinho. Não conseguem ganhar mais de ninguém. Perderam três campeonatos. O Clássico agora contra o Vasco. O Flamengo caiu demais de rendimento e virou Malvadinho. opinou o ex-atacante do Vasco da Gama. E aí, torcedor cruzmaltino? Você concorda com o ex-cruzmaltino Kleber? Coloque nos comentários. Sua opinião faz toda a diferença para o gigante. Apoio